Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma encomenda muito especial, é o Toy, gente. Ele é muito fofo, até eu separei algumas características dessa raça para vocês conferirem, dá uma olhadinha. O Bernese Mountain Dog é uma raça originária da Suíça. Ele é um cão gigante e muito carinhoso, precisa de bastante espaço para se exercitar. Essa raça foi criada para pastorear e guardar as propriedades dos fazendeiros. Por ser também grande e muito forte, eles eram utilizados para puxar as carroças, que é uma das características mantidas até hoje. Eles amam puxar os carrinhos das crianças. Ele é um excelente companheiro para toda a família. Tem um temperamento equilibrado, tranquilo e muito carinhoso. E tem uma facilidade enorme para aprender, ele é muito inteligente. E além de ser amigável, ele também tem um instinto protetor. Essa raça pode chegar até 70 centímetros de altura e pesar até 55 quilos. Um filhote de Bernese pode chegar a custar até 5 mil reais. E eles não curtem ficar em casa sozinho por muito tempo. Para eles, a companhia é essencial e também necessitam de boas caminhadas todos os dias. É maravilhosa essa raça, ele é muito fofinho. E por favor, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, deixe o joinha, porque isso é muito importante. Então, bora lá pintar o Thor comigo? Amigo? Amigo? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto